O secretário de esporte e lazer de Duque de Caxias, Gilberto Silva, recebeu na Vila Olímpica o prefeito Alexandre Cardoso e o vice Lauri Vilar, no dia 4 de abril, quando foi anunciado o calendário das atividades esportivas de 2013. O prefeito confirmou seu total apoio ao esporte e ao lazer. O lançamento foi encerrado com a apresentação da Bateria Mirim da Escola de Samba Grande Rio. Terminou agora aqui na Vila Olímpica de Duque de Caxias uma sonoridade de anúncio do calendário esportivo do município. E eu vou conversar com o secretário de esporte, Gilberto Silva. Secretário, em que consiste esse calendário que vocês anunciaram hoje? Bom, na verdade tem por finalidade uma programação de atuação da secretaria em todo o distrito do município. E nas diversas modalidades que nós hoje temos projetados. Então nós temos um departamento de projetos que tem feito aí, por exemplo, na questão de alto rendimento. Nós hoje temos aí o atletismo, temos o futsal, temos o próprio futebol de campo, que tem atletas preparados aí, atletas buscando até marca para a Olimpíada. Nós temos, por exemplo, na programação dos nossos projetos de lazer, por exemplo, uma preocupação com a terceira idade. Hoje nós temos 12 núcleos, pretendemos ter até o final do ano 60 núcleos. Estamos colocando, aumentando paulatinamente para que esse crescimento não perca a qualidade, não haja perda de qualidade. Então estamos fazendo de forma gradual para que até o final do ano nós tenhamos aí um contingente de aproximadamente 3.600 participantes, pessoas nessa faixa de idade de 50, 70 anos, até mais se vier para cá. Mas o projeto, o público-alvo é exatamente esse público, onde esse público tem, na verdade, a dança de salão, tem a ginástica matinal, enfim, resgatando a qualidade de vida dessas pessoas. Dando essas pessoas, na verdade, mexendo com a alta estima dessas pessoas para que elas possam continuar sendo úteis à sociedade, à própria família, enfim, elas possam sentir prazer em viver. Então nós temos esses projetos. Temos também, particularmente, e o prefeito já nos acenou com muita possibilidade, para que tudo isso aconteça, a restauração do nosso equipamento esportivo, como esse que está aqui, esse ginásio que está aqui, que é um dos que tem as melhores dimensões do Estado do Rio de Janeiro e que hoje está aí, vamos dizer, precisando de reforma. Não houve conservação, não houve manutenção ao longo dos anos. Aliás, a cidade foi totalmente desconstruída, né? E a administração pública foi desconstruída. E esse ginásio é uma prova disso. A pista de atletismo, pode chegar lá depois, filmar, é uma prova disso. Então nós já tivemos aí o sinal verde do prefeito de que esses equipamentos serão restaurados para que a população possa ir, não somente na questão das competições da nossa equipe de alto rendimento, mas também na questão do lazer. Porque, por exemplo, a sociedade participa de uma caminhada aqui de manhã, de 6 horas da manhã, às 9 da manhã e de 18 às 22, uma caminhada assistida por profissionais, por técnicos de educação física, por fisioterapeutas, enfim. Então nós temos o cuidado, mas nós precisamos também dos equipamentos em boa qualidade para que não somente a qualidade do profissional que nós oferecemos à sociedade seja boa, que é boa de fato, mas também condições físicas do nosso equipamento, como o ginásio, como a pista de atletismo, como o campo de futebol, enfim. E as nossas outras áreas fora da Vila Olímpica, né? Onde nós temos particularmente o Arnão, temos lá a Igreja Santa Terezinha, enfim. Várias áreas que nós hoje temos aí bastante danificadas e que o prefeito, como tem a missão de reconstruir essa cidade, ele irá, não tenho dúvida, reconstruir também. Nos dando a possibilidade de atuar em nível que Duque de Caxias merece, quer dizer, qualidade classe A.